Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Sonage Games E nesse vídeo pessoal vamos jogar aí o Pinus Adventure Que eu acho que é um jogo meio assim, genérico do Super Mario Tá, não joguei ainda, baixei agora e vou experimentar aqui com vocês Tá, então vamos lá Vamos lá Eita, já nos demos mal aqui hein Esperar aqui, o bichinho sair, se não pode ser que Acabe morrendo aqui de novo Aqui tem umas munições que a gente pode jogar, mas a gente está, digamos assim, descarregado agora É bem parecido mesmo com o Super Mario, como vocês podem ver aí hein Os bloquinhos pra bater ali a cabecinha Ah, peguei algo aqui, deve ser um poder Deixa eu ver se é isso mesmo É Engraçado que ele está falhando o poder aqui, deixa eu ver porquê Já achei Estamos quase no fim hein Da primeira fase Eita Bom Primeira fase já era E vamos pra próxima agora então Vamos lá Beleza Beleza, já estamos Na segunda fase E a segunda fase Vem sem música Sabe que bugou? Deve ter bugado por causa do anúncio Eita Segui Não rapaz Não rapaz Não rapaz Não rapaz Eita Não rapaz Não rapaz Não rapaz password Ai trades Donnelle Não rapaz Não rapaz Não rapaz Segura O que é isso? É em cima, hein? Entendido. Oi. Aqui é difícil, hein? É, consegui, moço. É! E voltamos para a outra fase. Agora a terceira. E voltou a música, hein? Acho que desbugou o negócio, hein? Pelo jeito, desbugou. Ah, rapaz. Tô ruim, hein? Vamos reviver aqui. Ah, não tem moedas para reviver. Então vamos ter que esperar. Vamos lá de novo. Beleza, voltamos, voltamos. Vamos tentar novamente. E morremos de novo. Vamos lá. Terceira tentativa. Tchau, tchau. 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 Ah, rapaz, que armadilha, rapaz do céu Voltamos, voltamos e pegamos uma chave aqui Pra que será que serve essa chave, hein? Não tenho a mínima ideia Tenho a mínima ideia pra que serve Pegar aqui o checkpoint Agora a gente vai passar, hein? Agora a gente vai passar Eu tô acreditando que agora a gente vai passar de fase Vamos ver Aê! Sabia que algo estava me dizendo que eu ia passar de fase Voltamos, quarta fase então, pessoal Vamos jogar então a última Se a gente consegue passar E encerrar o vídeo Pra não ficar muito grande O vídeo que fica muito grande O pessoal não assiste Então vamos Deixar o vídeo mais curto É, um pouquinho mais curto Olha, é essa que a gente vai passar na primeira, hein? Será? Lembrando que eu ainda tenho munição agora, hein? Tem munição Posso eliminar meus inimigos Olha só Tem café no bule agora, hein? E passamos, rapaz Passamos aí mais uma Não dá pra gente Não dá pra gente jogar mais uma Já aqui Conseguimos passar de primeira Vamos lá Dá pra gente jogar mais uma fase Voltamos Agora é a última mesmo Independente se passarmos ou não Essa será a última E eu acho que Tá bem propício De a gente conseguir passar essa também Quando os inimigos Olha só Alguém me segure E segure Sai daquilo Antes que eu Ele ande e saia de lá Deve ter coisas aqui Escondidas Olha só o que a gente encontrou aqui O fim É isso aí Então, pessoal Vamos ficando Por aqui Se inscrevam no canal Para os próximos vídeos Até o próximo E aí E aí E aí E aí E aí E aí